Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Before Crisis Final Fantasy 7. Então no último episódio a gente encontrou o Shears embaixo do reator de Corel que explodiu. Ele e a Shotgun contribuíram para que pudessem escapar, mas no meio dos escombros o Shears acabou ficando para trás e a Shotgun entrou em coma. O presidente mandou capturar o Veld e mandou chamar o time secundário dos turcos, já que a Shotgun está em coma. Então vamos começar o capítulo 18, O uivo que balançou o céu e a terra. Oh, você viu aquilo? Sim, foi de leve, mas ela se mexeu. Shotgun! Que isso é o... Metal Slug? Ei, fique quieto! Olha a Cisney! Ela aparece no Crisis Core do PSP, que é a história do Zack. Eu sabia, ela realmente acordou. Oi, prazer em conhecê-la. Você está no hospital, você escapou do reator Corel. Mas estava tão ferida que caiu em coma. Bem ferida? Coma? Três anos atrás. Você... Caramba! Três anos que ela foi em coma? Então agora a gente deve estar... Já passou um ano... Caramba, a gente está quase no início do Final Fantasy VII original. Tanto tempo, nós estamos fazendo turnos para visitar você, mas você não estava acordando. Nós estávamos seriamente preocupados que você nunca sairia disso. É um milagre. Você foi exposta a baixos níveis de radiação mato, mas isso não parece ter afetado você. Ou pode ser que é essa matéria que protegeu você. É a matéria do Shears? Encontramos isso no chão ou do seu lado. É uma matéria bem estranha, não é? Eu acho que essa matéria, ela parece com a matéria negra que a gente encontra no Final Fantasy VII original. E a matéria negra que era usada para invocar o Meteor, que dá todo o problema do jogo. Shears me salvou então. Ele disse que ele estava deixando o Elf pra mim. Então... Shears... Essa matéria pertence a alguém que salvou a minha vida. Então você deveria cuidar bem dela. Ahn... Além disso, quem é você? Nós somos os turcos, iguais a você. Nós estamos em outro trabalho o tempo todo, no qual é porque é a primeira vez que nos encontramos. Nós fomos reintegrados depois pelo principal grupo dos turcos, desde que você estava hospitalizada. Nós estamos vindo aqui para Shekala. Como está se sentindo? Eu não estou realmente certa. É... É incompreensível. Espere aqui, eu chamarei o doutor. Eu formarei o Tzeng e os outros. Obrigado. É bom ver que você acordou o shot. Avalanche. Nós estávamos preocupados. Ahn... Essa é a sortuda. Seng seor Shears me contou sobre Avalanche. Parece que o seu plano de furrito, usar Elf para destruir o mundo. É... Nós... Juntamos tanto. Não subestime nosso trabalho de inteligência. Mas... Nós não escutamos um peel da Avalanche desde então. Nem mesmo um... 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 O que aconteceu com o Elf? Estamos procurando por ela também. Então ela ainda está com um furrito. Eu penso se a Avalanche... Deixou... Mario... Morreu... Sei lá... Estamos mantendo a situação na mesa. Sobre Veld, ele não conseguiu o Elf de volta? Veld está desaparecido desde o incidente Estamos carregando uma pesquisa, uma procura para ele Como parte de nossas ordens Ordem, senhor? Uma ordem do presidente Nós vamos ter que matar Veld assim que o avistarmos Nós vamos assassinar Veld? Depois da explosão do reator Corel, a avalanche ficou quieta As garras da Shinra no mundo continuaram a ficar maiores Enquanto isso, os turcos foram dados a ordem de matar Veld Entretanto, seu paradeiro me enganavam Muitos meses depois Caramba, estamos basicamente em cima do jogo principal 30 do 10 do 16 Ano 3 da tarde Não, hora 3 da tarde Cosmo Canyon? A terra do... Red 13 Ponto de contato virá... Chegará à vista assim que subimos isso Então, essa é a minha primeira tarefa de volta Caçar animais Os maiorais decidiram que eu não estou pronto para nenhum trabalho sério ainda Você está pegando leve... Você tem estado pegando leve por 3 anos Essa é a reabilitação perfeita O alvo é uma besta perigosa, certo? É o que o Ojo disse Será que é a gente que vai capturar o Red 13? O que ele quer fazer com isso? Quem sabe? Não é nada que nós sabemos, apesar Nós fazemos toda a missão com sucesso sem questionar Isso é o que nos faz turcos Ah, esse slogan cansativo novamente Você sabe, nós estamos trabalhando com uma... Procurando uma tribo... De protetores do planeta A inteligência estata que essa coisa parece como um tigre A palavra é que vive em algum lugar nessa área Mas nem mesmo os aldeões vêm muito do que ele é Então vamos ter que procurar na área, certo? Nós não temos tempo para ficar tendo uma festa do chá aqui É um festival que celebra somente uma vez a cada 50 anos e está vindo Parece que nosso alvo irá aparecer para a festa Entendo Então, se nós mantemos a vigia próxima ao festival Podemos ter mais facilidade para encontrar a criatura? Não exatamente Ah, o que? Vai ter tonelada de pessoas no festival Nós vamos ter que capturar nosso alvo sem fazer grande barulho Olha, parece como um leão, tem que ser Vamos mandar uma foto para o quartel Tsing e entrará em contato com isso Para confirmar É, sou eu Hoje eu confirmo que o seu alvo é baseado na foto que você tirou Não é o que ele está procurando Eu acho engraçado que tem a música do Cosmo Canyon Mas no evento do Seed não teve a música do Seed Pô, acho que a música do Seed Seria assim uma das mais emotivas aí do original Nós temos nova informação É uma chama queimando no final da sua cauda E tem a habilidade de usar a fala humana Um animal que fala? Oh, 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 oh Vovô, você me chamou? Então você veio, Nanaki Você deve saber que é o seu ano Isso é errado, você não parece feliz Ah, isso não é verdade Esse é o ano que nós observamos O rito que uma vez a cada 50 anos Acontece no planeta Isso é correto Esse é o rito que somente aqueles da sua tribo podem fazer Vocês identes do Canyon estão esperando por isso Mas eu, eu não quero tomar parte na cerimônia Oh, o que você vai fazer? É somente dois da sua tribo no Canyon, Nanaki Nós podemos conseguir ambos um macho e uma fêmea juntos para a cerimônia Do jeito que as coisas estão Se você não vai participar Não poderemos continuar com a cerimônia É, bem compreensível No Final Fantasy VII original Fala e mostra somente o Red XIII Mas se você for assistir o Final Fantasy VII Advent Children, que é o filme No final, ou é no começo? Acho que é no começo Não, não, é no final Não, é no começo, tô confuso Aparece o Red XIII com dois filhotes Só pode ter filhotes se tinha uma fêmea, né? Todas as coisas do jeito que estão Então, se você não vai participar Não podemos continuar a cerimônia Não podemos deixar as tradições desse lugar morrer O Cosmo Canyon está bem além dessa caverna É porque os últimos vídeos a gente tinha nível 12 Eu aumentei pro nível 34 Se não for usar magia Eu sou o Boss agora Trinta... 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 Três anos em coma e não perdemos o jeito Hum, me acertou Toma então, morra O que é que é que é que é uma fêmea? Que bom que eu treinei lá Eu posso continuar seguindo atrás dessa criatura Mas... Não vale a pena, pô 200 experiências Quando eu treinei... Eu não vou nem tentar lutar com esses outros Quando eu treinei lá no outro episódio Eu... Tá, se eu lutar tanto, vamos brincar Quando eu treinei no outro episódio, os inimigos davam 2000 de experiência, fora item de cura e aether. Eu tenho que admitir que a criatura tem bastante vida. Não, fora o fato que eles davam 800, quase 1000 de dinheiro. O reino nerdão lá ficou correndo que nem maluco e ficou preso. Não tem nem vontade de lutar com esses bichos porque a experiência não vinga. Eu devo estar precisando acho que em torno de uns 12 mil de experiência para o metade nível. É isso. Nós devemos começar a procurar? Não há muitas pistas. Nós temos que fazer um pequeno desvio antes de fazer isso. Tseng me disse para ir visitar alguém primeiro. Ele vai ter que falar com o velho? Vem, vamos lá. É isso mesmo. Oh, esses uniformes seriam os turcos, não? É, somos nós. O que vocês querem? Vocês não estão aqui para me vender alguma coisa, estão? O pior é ter o velho, ele é mó cheio de palhação. Acho que o velho tem em torno de uns 100 anos. Enquanto que o Nanaki eu acho que ele tem... 160, eu acho. Alguma coisa assim. Só sei que equivale a ter 16 anos. Ele é mó pirralho ainda. Nós estamos procurando por alguém. Ah, eu acho que você quer dizer Velde. Ah, o Velde é amiguinho dos protetores do planeta? Ele veio aqui. Ele veio? Ele veio perguntar sobre a sua filha. Sobre a Elf? Mas por que aqui? Esse velho aqui é a autoridade no estudo da vida das plantas. Eu acho que ele quis dizer do planeta, né? Ele sabe tudo o que há para saber sobre o planeta. Ah, agora que você mencionou o Sheer estava dizendo que havia alguma coisa especial na matéria no corpo da Elf. E Furrito ia tentar usá-la. Aquela matéria é uma matéria de invocação especial. Você irá chamar uma besta e invocar uma besta. O que você quer dizer com especial? Essa besta é capaz de queimar toda a vida nesse planeta. Oh, Furrito ele é meio noia da cabeça. Ah, parece bem perigoso. Só que o Furrito está atrás. Ele está planejando usar a invocação para erradicar toda a vida. Mas ele não parece ter usado ainda. Ah, parece que a matéria está incompleta. Ah, ele está com a metade da matéria. Então estamos seguros por agora. Eu não estaria certo disso, contanto que a matéria permaneça no corpo da Elf e continuará chupando a vida dela. Como a matéria está incompleta, isso se alimenta da força vital dela para se sustentar. Em outras palavras, ela é uma fonte de energia que caminha. Se é certo, Veld está procurando por um meio de extrair a matéria do corpo de sua filha. Pior que eu acho que o único meio de fazer isso vai ser... Juntando as duas partes. Você sabe onde Veld está? Não, mas Veld está seguindo trilha de Elf. Se você achá-lo, você irá achá-lo. Você não vai perguntar sobre o nosso alvo? Essa é uma missão luta secreta. Como é que Veld sabe se é uma matéria da Elf? Ele não poderia estar perto da Elf o bastante para saber isso. Ah, então é onde você estava. Dene, eu estava procurando por você, o rito está para começar. Você sabe... Você sabe, então eu pensei que devemos praticar isso junto. É o dever de nossa tribo, não é? Você não está assustada? Você está me dizendo que está? Um futuro guerreiro confiado para proteger esse vale? Não, não é isso. Não é meio que você pudesse entender o que eu sinto. A cerimônia é uma coisa importante que devemos preservar. Mesmo assim, de qualquer jeito, não é meio que eu vou continuar com esse rito. O que você está dizendo? Nanaki, seu grande covarde! Nanaki, seu grande covarde! Ah, esse lugar ficou bem ocupado de repente. Borregg Hangen, já faz muito tempo. Eu devo agradecer por me oferecer informação valiosa ontem. Eu fiz? Na minha idade, alguém começa a esquecer as coisas. Você fez? Você é a autoridade liderando os estudos do planeta vida. É, para alguém que quer seguir os estudos do planeta vida, o rito não sabe nada sobre a vida. Nos interesses de salvar esse planeta, eu gostaria de fazer uso da sua sabedoria. Você quer dizer como usar a matéria na mão de elfa? Eu não sei nada sobre isso. Desse jeito, o planeta continuará seu declínio inevitável para a morte. Isso é porque se tornou necessário devolver a vida para o Lifestream. Mesmo fazendo isso, não mudará as coisas. Mesmo, de qualquer forma, isso morrerá inevitavelmente. Nós humanos deveríamos retornar ao nosso curso natural da vida. Você está dizendo que não pode me ajudar? Furrito, isso é o que você realmente está atrás. É, ele falou alguma coisa ali que eu não prestei atenção. Agora vamos ver, Nanaki e Dene. Sem nenhum deles, o rito não pode ser concluído, certo? Não, você não iria. Eu daria para você ver como é que esse cara é um tremendo FDP, esse babaca desse furrito. Se ele não quer, se não consegue o que ele quer, o safado vai atrás de reféns. Não usem resistir. Toda vida segue o propósito. É, provavelmente esse aqui é um daqueles babaquinhas. que, ai, eu perdi a minha mulher, eu perdi minhas filhas, eu perdi meus filhos, eu perdi meus pais. Então todo mundo tem que pagar porque eu sofri. Vai fazer uma coisa que preste na vida, cara? É, se a gente morrer ou não, é uma coisa que somente o planeta sabe. Pode ser que a razão da matéria delfa não poder ser usada, é a vontade do planeta. Pode ser que ainda vê, que nós podemos continuar a existir. No qual eu deveria, provavelmente, esperar. Oh, 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 oh. Né, se ele quer seguir tanto a sabedoria do Bugenhag, por que ele não escuta o que o Bugenhag tem pra dizer? Lá está. Não tenha medo. Eu não vou machucar você, venha. Nós voltaremos pra Shinra juntos. Para trás. Dene, eu, eu não sei se eu posso fazer isso. Se eu deixar Dene ser levada, nunca verei ela novamente. Eu, não, não é o que eu sou, eu não sou um covarde. Eu mostrarei você que eu não sou um covarde. Está tudo bem, realmente, eu não estou aqui pra machucá-lo. Oh, aí ela tem que pensar um pouco, o que ela acha que aquele troço do Ojo vai fazer, depois de tudo que ele fez lá em Iberheim. Pare? Um outro? Fique longe de Dene, nós temos um rito importante pra participar. Nanaki, você realmente vai fazer? Mas é claro, eu sou muito mais durão do que você pensa. Sim, eu sei que você é. Você corra, eu cuidarei das coisas aqui. Mas esse humano parece durona. Eu estarei bem. Eu vou proteger o Canyon. Como um real guerreiro, você verá. Espere. Vamos nos acalmar. Eu não quero estar com você. Silêncio. Você não vai nos levar do nosso lar. Ah, eu vou ter que plantar o Red 13? Ah, se eu puder derrubar ele sem usar magia é melhor ainda. E foi. Hyper Potion. Ah, não conte comigo, ainda não acabou. Eu tenho que ser forte. Eu ainda tenho que fazer esse rito. Espere. Fênis, espere. Eu vou ter que derrubar ele de novo. É isso ai, Shotgun. Você pegou ele? Reno? Sim, eu acho que sim. Eu fui derrotado. Eu fiz o que eu tinha que fazer apesar. Me proteger e denei. Ele é tudo que importa. Vamos levá-lo. Vamos carregar e levá-lo para casa. Espere, Reno. Algum tipo de rito que tem que acontecer aqui. Por que não deixamos ele tomar parte? Ah, que seja. Se ele fugir, é só trazer que vai ser reprimido. Obrigado, Reno. Não esqueça. Somente vem a casa 50 anos, certo? Meio que uma coisa de uma vida. Ei, você. Eu sou chamado de Nanaki. Sim, Nanaki. Faça o ritual. Tenha certeza que vai ser o melhor lá. Então, esse é o rito de proteção do planeta? Eu posso sentir a energia do planeta fluindo através de tudo? O rito está errado. Destruir a vida no planeta não ajudará a renovar. Não há meio de fazer o planeta e todo mundo ficar feliz. E aí, me fez uma coisa que eu lembrei do Final Fantasy 7 original. Se você causar um grande fluxo de Lifestream, igual o furrito otarião está querendo fazer. É o que acontece que desperta os Appons. Os Appons, quando eles veem que uma grande quantidade de vida está sendo perdida, eles acordam e tentam destruir a fonte. E se não tiver como parar isso, aí é onde surge o Omega, que é o último Appon. E ele aparece lá no Final Fantasy Dark Observer do PS2. E ele puxa todo o Lifestream e leva para outro planeta, matando o planeta que eles estão. Eu ia falar Planeta Terra, mas aqui é Gaia o nome do planeta. Não há meio de fazer o planeta e todo mundo nele feliz. Isso não vai acontecer hoje ou amanhã, mas um outro meio além dos métodos de furrito. Sou eu. Intensatório que os duas amorti-pesquisas escaparam em Berheim. Entendido. Colocaria a prioridade 1 como ordem de recuperação. 2. Nossa, já até sei quem são. O Mostra de Berheim. Se não fosse por aquele incidente 4 anos atrás. Continua. Então esse é meu povo. Passamos pelo capítulo 18, chegamos em Cosmo Canyon. Vimos o Naná que lá, o Red 13 e a outra da espécie dele, a Dene. O Rita apareceu, mostrando sendo o maior desgraçado aí de novo. O cara consegue competir com o urso. E deixamos aí o Red 13 fazer o ritual aí da tribo dele. Vimos agora que duas amostras escaparam lá de Niederheim. Eu até já faço noção de quem são esses dois. Então a gente está se aproximando do que seria o final do Crises Core lá. Final Fantasy 7 do PSP. Que seria a história do Zack. Mas vamos fazer aí o capítulo 19, a escolha que fazemos no início até o fim. Vai ser o próximo episódio. Então até lá tudo de bom e fui!